Não vou fazer nem uma pergunta indiscreta, né? Uh, faz! Todo mundo quer saber! O povo é muito curioso, né? Todo mundo muito curioso. E aí, você tá em algum relacionamento? Saiu fofoco por mim? Você tá... Que lindinho, hein? E a dona Ruth fez a pergunta que todo mundo quer fazer para o Murilo Ruf e não teve coragem. Como ela tem uma intimidade maior, né? Com ele, ele já foi casado praticamente com a sua filha Marília Mendonça, já teve um relacionamento muito sério e surgiu o Léo desse... E eu, você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho, book, não tenho nada a perder Já você Eu venho, book, não tenho nada a perder Eu venho, eu venho... Porque eu tenho...